Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente não bem, a gente não esperava falar sobre isso, mas sim. O anime Black Clover teve o seu final anunciado e aparentemente é só o anime e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre como já imaginávamos que isso poderia acontecer em algum momento e como o fim não é exatamente o fim, pode ter um começo depois de um fim. Então esse final de Black Clover que estamos tendo agora pode realmente não ser o final do anime de Black Clover, mas sim um grande ato, uma pausa no anime justamente por causa do mangá. Então eu já vou diretamente para o vídeo, quem puder deixar o like vai ajudar demais a gente. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos direto falar sobre o que está acontecendo agora em Black Clover. Como a gente sabe, o mangá de Black Clover agora está um pouco à frente do anime mais uma vez. A gente já tinha passado agora por um longo período onde o mangá estava com um conteúdo diferente do anime. Na verdade o anime estava com alguns conteúdos originais, alguns fillers e alguns semi-fillers mostrando para a gente o que estaria acontecendo durante o treinamento, durante todo esse período que teve um time skip em Black Clover. Isso porque o anime já estava se aproximando do mangá, o que é uma coisa que a gente sempre acaba vendo em animes que são contínuos, animes que tem os episódios toda semana e sempre são renovados em todas as temporadas. Em Black Clover não estava sendo diferente, a gente estava vendo várias vezes o anime se aproximando do mangá. Isso porque a gente sabe, o anime e o mangá são exibidos todas as semanas, mas como sabemos, um episódio de anime sempre vai adaptar vários capítulos do mangá, enquanto o mangá vai sair uma vez por semana. Ou seja, a chance de se aproximar é bem grande se o mangá e o anime forem contínuos. E isso já aconteceu com Black Clover, e aí a gente viu nesse time skip alguns momentos e batalhas bem legais sendo exibidos no semi-filler. A gente viu o Yuno se tornando o vice-capitão, a gente viu o Yamisuke Hiro e os outros capitães treinando, que foram um dos episódios mais legais e uma das melhores animações em Black Clover. Mas mesmo assim, em alguns momentos as histórias tinham que ser alongadas para se distanciar cada vez mais do mangá. Isso aconteceu durante um grande período. Sim, ficamos muitos dias tendo apenas episódios originais, e não contando exatamente a história do mangá, nem mesmo mostrando os treinamentos que foram mostrados como flashbacks. Na verdade estão sendo mostrados como flashbacks. Assim então, todo treinamento vai ser mostrado como foi mostrado no mangá. E na verdade, todo este longo período que passamos, mesmo tendo o auxílio do autor, não contou exatamente a mesma história que seria contada no mangá. Aconteceu de alguns momentos, serem exibidos poderes antes da hora, poderes que eles ainda não possuíam. Aconteceu também de serem exibidas ferramentas mágicas que não deveriam existir no mundo de Black Clover, pois seriam criadas futuramente no mangá. Mesmo assim, isso não seria um grande problema. O que vem a seguir que sim. Pouco tempo depois do retorno de Black Clover, o mangá já está novamente tendo o anime bem próximo. Sim, o anime está conseguindo alcançar o mangá novamente, agora na batalha contra a Tríade. E isso a gente já sabia desde o início que estava para acontecer, porque a própria abertura de Black Clover já tinha mostrado para a gente. Quando a abertura de número 13 foi exibida, a gente viu que esse arco já iria mostrar todas as batalhas contra a Tríade, que são os inimigos atuais. E como sabemos, Black Clover ganhou muito público mundialmente durante o Arco dos Elfos, que foi um dos arcos mais épicos. Depois disso, então, todos os arcos se manteram com batalhas épicas e incríveis, e a gente viu muito isso no mangá. E agora teríamos todas elas adaptadas no anime. O problema é que o anime assim adaptaria novamente tudo e chegaria no mangá mais uma vez, tendo que ter outros arcos para alongar a história e assim se distanciar cada vez mais do autor. O problema em tudo isso é que fillers muitas vezes fazem com que parte do público perca o interesse. Muita gente não gosta de acompanhar histórias paralelas, e por esse motivo deixa o anime de lado até que volte, até que realmente todos os fillers acabem, e os episódios voltem a seguir a história do mangá. Enquanto isso, do outro lado, muitas vezes os autores de mangá começam a acelerar a sua própria história e começam a se sentir pressionados enquanto seguem o seu roteiro, e acabam muitas vezes acelerando acontecimentos ou pulando acontecimentos para dar espaço para um time skip, tudo isso para justamente fazer com que o seu anime tenha tempo de adaptação. E isso é algo que, bem, muitos fans não querem que aconteça, a maioria dos fans realmente não querem que aconteça, e sem que a história siga tudo o que foi planejado pelo autor. Então voltando neste momento, esse possível fim de Black Clover poderia estar vindo agora neste momento, justamente para não fazer um novo arco de filler, para não criar uma história paralela agora, e também para não fazer com que o autor se sinta pressionado em criar mais rapidamente toda a história, ou fazer um desfecho mais rápido para os seus arcos. Então, neste momento, a gente veria a batalha contra a tríade, não sabemos exatamente até que ponto eles vão conseguir adaptar, afinal agora tem pouco tempo para terminar toda a história, e nem mesmo no mangá o arco da tríade terminou, e a gente está passando pelo desfecho desse arco agora, na verdade, a gente está neste momento no ápice do arco da batalha contra a tríade, no portal de Clifford, que é o foco principal agora que está sendo mostrado para a gente, os planos verdadeiros da tríade, e o que eles realmente pretendiam fazer. E então, neste momento, a gente veria o fim do anime justamente, para dar um tempo para o autor continuar sua história, seguir sua história, enquanto o anime daria um desfecho para este arco. Eu pessoalmente acredito que talvez, agora vai ter um pouco de spoiler, eles vão acabar quando o Yamisuke Hiro for levado diretamente pela tríade. Quando ele for levado para a espada, o anime pode chegar ao fim. Sim, seria esse o último episódio do anime, afinal eu acho um pouco complicado eles conseguirem terminar todo o arco da tríade, sendo que o arco da tríade ainda não acabou, nem mesmo no mangá. Então, por esse motivo, deve acabar mais ou menos por aí, afinal essas batalhas já estão acontecendo agora, e a gente verá a grande batalha da Noelle no reino de Hurti agora, e então assim o anime teria o desfecho de um arco aberto, não chegando a finalizar a história. Tudo isso porque o anime não iria realmente acabar para sempre, mas como eu disse, ter uma pequena pausa. Não sabemos exatamente em que período teríamos essa pausa, mas sabemos que no dia 30 de março será exibido o último episódio, e com este último episódio também será feito um anúncio com os próprios dubladores que vão participar. E esse anime contará o que anime será feito depois do fim de Black Clover, desse fim agora, que possivelmente pode ser Bleach, mas a questão é, eu acredito que agora, depois disso, possa ser anunciado também um filme. Sim, Isso porque, como eu disse, o arco da triade não seria completamente terminado. Eles iriam parar em uma certa parte, e então, possivelmente, um filme pode ser anunciado para terminar esse arco que já está sendo inicialmente abordado no anime. E depois disso, depois desse filme, possivelmente a continuação do anime viria, porque como a gente sabe, este fim de Black Clover é só no anime, o mangá vai continuar normalmente. E como eu já comentei com vocês há algum tempo atrás, o autor de Black Clover uma vez falou que ele pensava em quatro grandes arcos. A gente já viu o arco dos elfos, agora a gente viu o arco da triade, e então teríamos, no mínimo mais dois arcos de Black Clover, no mínimo um, se considerar o arco dos elfos em dois. Mesmo assim, então teríamos pelo menos um grande arco de Black Clover que contaria uma outra história. E com isso, com o Black Clover neste momento estando tendo seu auge, tanto o anime quanto o mangá mundialmente ganharam muito público, e ficaram muito mais conhecidos. Assim, é muito difícil de imaginar que eles simplesmente deixariam a obra de lado e parariam completamente. Possivelmente, eles estão parando, justamente para não inserir um arco de filler logo após um outro arco de filler que acabou de chegar ao fim. E aí, depois disso, a gente teríamos o retorno do anime, possivelmente no fim desse ano ainda, ou talvez no início do ano que vem. Até porque a gente sabe que Black Clover, depois disso, vai ter muito conteúdo para mostrar para a gente. E assim, a gente poderia ver o anime sendo exibido a partir daí, em temporada, sendo sazonal, ou seja, em várias estações do ano, tendo uma temporada nova de Black Clover, como acontece com Boku no Hero Academia e vários outros animes também. Ou simplesmente, eles estão aguardando para o mangá ter mais conteúdo, e assim ser possível voltar a abordar ele, justamente seguindo o mangá, e apenas o que está no mangá. Muita gente ainda acredita que o arco que virá depois desse arco da tríade possa ser o maior arco de Black Clover, e o anime então teria uma divisão, como aconteceu entre Naruto Clássico e Naruto Shippuden. Como a gente sabe, Naruto Clássico e Naruto Shippuden não existe essa divisão no mangá, é apenas Naruto. E assim seria a mesma coisa com Black Clover também, e quando o anime voltasse, ele voltaria com Black Clover e um subtítulo, basicamente uma nova história, seguindo um time skip, seguindo uma passagem de tempo, que possivelmente pode acontecer no mangá também. Afinal, mesmo o Asta estando mais poderoso agora, e seus companheiros também, ele ainda tem muitos novos inimigos surgindo com muitos poderes, e agora muitos novos inimigos estão surgindo em Black Clover também, superando esses poderes que eles estão adquirindo. Sendo assim, pode ser que a tríade e os demônios não sejam seus inimigos finais, e um novo inimigo vá surgir em Black Clover. Até que Asta e seus companheiros vão ficando cada vez mais fortes, e o seu sonho de se tornar o Rei Mago se aproxime. Afinal, o garotinho está um pouco longe de cumprir o seu sonho, e a gente sabe que em algum momento veremos isso acontecendo na obra. Sendo assim, a gente sabe que Black Clover tem muito pra mostrar, e então o retorno do anime logo acontecerá. Pelo menos é nisso que eu acredito, muitos fãs acreditam nisso também, comenta aí embaixo o que vocês esperam sobre o fim final desse arco de Black Clover no anime, e também o que vocês acreditam que vai mudar no mangá a partir disso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!